Olá, meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor do curso de medicina veterinária do IFAM e hoje vamos falar sobre as plantas que afetam o sistema digestório Essas plantas que vão afetar o sistema digestório são plantas que vão causar algum dano tanto em trato superior, tanto no lesão esôfago ou nos pré-estômagos, no caso os ruminantes, em retículo, rumen, omaso, também no abomaso, intestinal de forma geral, enfim, em todo o trato digestório como também podem acometer outros animais sem seres ruminantes, como os equídeos, como os suínos Então são plantas de grande importância E a gente tem que lembrar também que essas plantas que vão ser apresentadas aqui algumas delas, elas também afetam outros sistemas, a não ser o digestório que é a que nós vamos começar, que é a rícinocomunes A mamona, que nós vimos na aula de plantas que afetam o sistema nervoso ela também é uma planta que afeta o sistema digestório Vamos falar agora sobre a rícinocomunes também conhecida popularmente como mamona ou carrapateira Mamona porque suas folhas parecem folhas de mamoeiro, de mamão, pé de mamão e as suas sementes parecem com carrapato se a gente observar aqui, como é sementinha, então parece um carrapatinho então por isso que ela é chamada de carrapateira Essa planta ela existe em todo o país ela é fácil de ser encontrada e ela é até cultivada para a produção de biodiesel enfim só que a gente tem que ter cuidado porque ela é tóxica para os animais de produção que acomete tanto o sistema nervoso como também o sistema digestório então é muito importante que a gente observe a sintomatologia clínica e vai depender, essa sintomatologia clínica, qual parte da planta que ela ingeriu porque o princípio tóxico que tem nas folhas é a ricinina então os quadros neurológicos que afetam o sistema nervoso está mais relacionado à ingestão de folhas devido ao princípio tóxico ricinina que causa mais esses distúrbios neurológicos já o princípio tóxico ricina ele está nas sementes então no seu pericarpo, naquela região em volta da semente quando o animal ingere toda essa semente ele vai ter mais distúrbios do trato digestório então é muito importante lembrar disso às vezes, na maioria das vezes quando o animal está intoxicado por mamona por ricos comunes vai acontecer de ele apresentar tanto a sintomatologia nervosa quanto também a sintomatologia digestiva porque ele ingere não só as folhas mas ingere as folhas e as sementes todas de uma vez e a quantidade ingerida é de 10 a 30 gramas por quilo não é uma quantidade grande mas é uma questão também que é rápida é uma intoxicação de 3 a 6 horas após a ingestão o animal já começa a apresentar sintomatologia clínica então é uma intoxicação bem aguda as espécies acometidas, principalmente os equinos são mais suscetíveis mas os bovinos, bovinos e suínos eles são considerados animais que são espécies acometidas intermediariamente mas existem vários relatos de intoxicação natural em bovinos então aqui, enfatizando a parte do sistema nervoso o animal apresenta desequilíbrio dificuldade em deitar-se tem tremores musculares fica com essa salivação essa cialorré abundante movimentos mastigatórios e erupitação frequentes e excessivas tem decúpto lateral e morte se você não intervir logo porque ele também apresenta timpanismo tá certo? então aqui ó marcado timpanismo pós-morte mas ele pode ter essa timpania já no início logo antes de ele enviar óbito mesmo quando ele estiver apresentando essa clínica nesse período agudo da intoxicação então tem que se atentar logo o animal também pode apresentar diarreia diarreia grave tá certo? é importante lembrar que o diagnóstico aqui é feito basicamente clínico e epidemiológico pelos sinais clínicos que o animal está apresentando então tanto os sinais neurológicos quanto os sinais digestivos e a presença da planta a ingestão da planta por esses animais e lembra que é uma intoxicação aguda diagnosticar diferencialmente com sintomatologia semelhante então tanto enfermidades infecciosas quanto também outras plantas tóxicas que podem causar essa sintomatologia nervosa e sintomatologia digestiva tratamento não tem um tratamento específico é um tratamento de suporte um tratamento paliativo para o animal primeira coisa é tirar ele do local onde está essa planta e como controle e prevenção evitar que esses animais cheguem nesse local para ingerir essas plantas a prevenção sempre é o melhor remédio vamos falar da Interlobium condorte silicum é uma planta que apresenta essas vagens nesse formato meio que arredondado um formato de orelha um pouco escura ela é chamada também conhecida popularmente em várias regiões do país vão ter suas denominações mas conhece popularmente como tambor, tamboril, timbaúba ou timbaúva orelha de negro orelha de onça orelha de macaco enfim são os nomes mais comuns para essa planta então dependendo da região o pessoal popularmente vai chamar ela dessa forma não vão conhecer como Interlobium condorte silicum mas eu reforço aqui que nós enquanto médicos veterinários temos que saber o nome científico e o nome comum isso vai nos ajudar na hora do diagnóstico na amnésia quando a gente perguntar se o animal comeu alguma planta tóxica alguma coisa diferente eles não vão falar Interlobium condorte silicum eles vão falar comeu tamboril comeu timbaúba enfim é uma planta que tem ampla distribuição em todo o país no entanto não tem descrição de surtos de intoxicação de casos de intoxicação por Interlobium condorte silicum em todos os estados brasileiros mas a gente observa que em várias regiões do país tem-se a presença da planta e tem-se alguns relatos sim na literatura princípio tóxico são as saponinas esteroidais quando o animal consome superior a 5 gramas por quilo por dia da vagem ele pode vir a ser intoxicado e uma coisa importante que eu não falei é que essa planta ela é uma planta que acomete sistema digestório mas ela também é uma planta que causa fotossensibilização e patógena então pode ter lesões de pele e também há relatos de aborto então alterações reprodutivas também então vale lembrar isso em teorelobium condorte silicum ela pode causar todas essas alterações aí os animais mais acometidos que a gente observa que tem relatos são bovinos e caprinos mas se também pode acometer os ovinos existe relato também de intoxicação em ovinos os sinais clínicos apresentados para o animal é condizente com aquilo que eu falei no início do que ele causa transtornos digestivos bem como também fotossensibilização e patógena e também transtornos reprodutivos então é isso que você vai observar o animal vai ter diarreia vai ter desidratação equiterícia vai ficar apático vai ter coordenação o animal vai apresentar fotossensibilização essas lesões de pele e transtornos reprodutivos como aborto também se é descrito tá e nos achados necróficos também condizem com essas lesões lesões hepáticas como colestase hepatose e como um transtorno gastrointestinal úlceras e hemorragias gastrointestinais podem ser observadas também nos animais intoxicados então pessoal nessa imagem aqui a gente pode observar que essa imagem foi tirada de um trabalho intitulado como intoxicação por enterolobium com torte silico em bovinos na região nordeste do Brasil então foi um surto de intoxicação e fotossensibilização desses animais ocorrido em Pernambuco foi descrito por Robério Olinda Rosane Medeiros Antônio Dantas Ricardo Lemos e o professor Franklin Rieti Correa então nesse surto eles descreveram como ocorreu como esses animais foram encontrados foram até a propriedade fizeram inquérito epidemiológico e viram os animais coletaram dados coletaram material e aqui nessa imagem observa-se na figura intoxicação espontânea por favas de enterolobium com torte silico na figura A e B que são de cima a gente pode observar que bovinos na primeira semana após a ingestão das favas com severo edema da vulva hiperino e da barbella então como você vê é uma que também causa problema no trato reprodutivo nas figuras C e D bovinos 2 a 3 semanas após a ingestão com severa dermatite do gradio costal e região perineal então a questão da fotosensibilização e a figura E é o fígado onde se observa a superfície de corte do parêntico hepático acentuação padrão lobular e difusamente alaranjado então você mostrando o comprometimento hepático que essa que essa fava dessa planta pode causar nos animais intoxicados Bom como estamos vendo é muito importante considerarmos que essas plantas que causam intoxicações nos animais tratamento específico para elas praticamente não existe então ou faz tratamento de suporte né pra paliativo pra diminuir ali a sintomatologia que o animal tá apresentando mas a primeira coisa que você tem que fazer é retirar o animal do contato da ingestão dessa planta desse local e aí você diagnostica através da clínica né os sinais clínicos que ele tá apresentando e epidemiologia a presença da planta no local o histórico que eles ingeriram essa essa planta aí e depende de como ele ingeriu e de quantidade né tudo isso vai influenciar também na sua clínica e controle profilaxia é cercar esses locais onde tem essas árvores pra não deixar os animais terem contato com as favas não ingerirem as fazas ter cuidado nas épocas de estiagem não deixar os animais ficarem sem alimento pra procurar outros tipos de alimento então tudo isso é muito importante pra que a pra que ocorra a prevenção e controle da intoxicação pelo enterológico contato de silico bem como as outras plantas tóxicas também outra planta tóxica de interesse pecuário que nós vamos falar é a plumbago escandens que tem um nome bem curioso né que vocês vão ver aqui o nome popular dela e vão logo se associar a ele vão lembrar quando falar de plumbago vão lembrar que é o louco então plumbago você lembra de louco e até lembra também do princípio tóxico dela dessa plantinha dessa florzinha bonitinha branca o princípio ativo dela tem a ver com o nome científico dela então lembra que plumbago escandens que é popularmente conhecida como louco então o plumbago escandens tem como princípio tóxico a plumbagina então você vai lembrar plumbago escandens princípio tóxico plumbagina plumbagina desculpa plumbagina plumbago escandens plumbagina as partes tóxicas são as folhas ainda não se sabe ao certo qual a quantidade ingerida que causa intoxicação mas as espécies agometidas são os luminantes principalmente os caprinos então é uma planta que ela vai trazer sinais gastroentéricos ela vai causar lesões no seu sistema gastrointestinal como ela pode causar lesões no homem como também no intestino então ela causa a primeira coisa anorexia o animal ele deixa de comer ele não quer comer consequentemente vai ter atonia ruminal porque não vai ter alimentação ele pode ter timpanismo também em alguns casos salivação excessiva dor abdominal anual sinticólica a urina fica de marrom escura ou preta e os animais morrem de 1 a 4 dias após a intoxicação então basicamente essa é a clínica do plumbago scandens do louco tratamento também não tem específico é tratamento sintomático primeira coisa retirar o animal no contato com essa planta tá certo não deixar que ele tenha contato com a planta que ele não ingira a planta e o diagnóstico é clínico epidemiológico como a gente sempre vem tratando aqui é basicamente isso para as plantas tóxicas observou essa clínica tem a planta no local o animal ingeriu é o dia fecha-se o diagnóstico se ele for para a necrópsia você vai ver lesões no seu sistema gastrointestinal lesões ulcerações em rumen intestino delgado enfim controle profilaxia então é não deixar os animais terem acesso a essas plantas cercar o local que tem essas plantas evitar que eles consomem essas plantas sempre deixar a alimentação dele em dias mesmo na época de estiagem não faltar alimento de qualidade para esses animais não procurarem outro tipo de alimento tá ok? a planta que nós vamos apresentar agora muito provavelmente vocês já tenham visto ela vocês conhecem vocês podem até ter ela em casa e é muito importante que vocês saibam que ela é tóxica tá? não só para os animais de produção mas também para os animais domésticos para os nossos pets e para nós seres humanos também é a Giffenbachia Picta que vocês conhecem popularmente como Comigo Ninguém Pode A Ningá Pará A Ningá do Pará Bananeira d'água enfim dependendo do seu local ela tem essas denominações mais específicas né como na região amazônica do Ceará mas de forma geral no Brasil todo mundo conhece ela como Comigo Ninguém Pode O princípio tóxico dessa planta são cristóis de oxalato de cálcio e saponina então são esse princípio tóxico ele causa irritação nas mucosas onde quer que ele tenha contato por isso que animais e crianças também quando tem contato com essa planta às vezes pega nas folhas e passa a mão no rosto no olho na boca ela fica toda irritada fica com alergia fica com esse processo irritativo causado por esses cristais de oxalato de cálcio e saponina então a planta inteira não só as folhas toda a planta ela é tóxica quando eu falei de tocar as folhas é porque é o mais comum mas os animais em tocar e comer e ingerir a planta inteira pode se intoxicar e não tem uma quantidade ingerida correta enfim teve contato já pode começar a ter essa intoxicação então acomete os ruminantes seja bovinos bubalinos caprinos ovinos os cães gatos seres humanos e principalmente as crianças existem alguns acidentes tóxicos com as crianças porque elas tem curiosidade elas vão colocar a mão na planta e colocar a mão na boca no olho como sinais clínicos podemos observar irritação e edema nas mucosas da boca faringe laringe náuseas e vômitos sensação de queimação cialorréia disfagia asfixia em alguns casos mais graves lesões da córnea quando a planta ela ela tem contato com os olhos tá certo importante né sobre tratamento é aquilo que a gente falou tratamento sintomático primeira coisa retirar o contato da planta não deixar que o animal tenha contato tá nesses nessas lesões que estão mais você pode lavar também com água corrente e tudo mas a primeira coisa é retirar não tem um tratamento específico né você retira o animal disso dali e você vai fazer tratamento sintomático de suporte pra ele diagnóstico clínico epidemiológico então é pela clínica que o animal tá apresentando e se você viu que ele teve contato você tem histórico da planta a planta no local contato né e o controle da profilaxia é evitar que os animais e as pessoas também tenham contato com essa planta porque senão pode ficar com esses sinais clínicos aí pode ficar ardendo aí né pode ocasionar essa irritação desagradável e para finalizar as plantas que afetam os sistemas gestórios fará lemos sobre a Centraterum Braculeps conhecida popularmente como Perpétua então a Perpétua né ou Centraterum Braculeps seu princípio tóxico é desconhecido mas as partes tóxicas é sabida que são as folhas né em média de 20 a 30 a 40 gramas por quilo e as espécies acometidas por essa planta quando eles giram são os ruminantes então os sinais clínicos basicamente é relacionado ao trato gastrointestinal né sistema de gestório então começa com inapetência anorexia salivação edema da face e garganta dispineia parada de iluminação né atonia ruminal timpanismo compactação do conteúdo ruminal fezes ressecadas e cessa produção de leite no caso da intoxicação por Centraterum Braculeps a Perpétua também não há tratamento específico né é um tratamento sintomático primeira coisa é retirar o animal do local onde está essa planta não deixar que ele ingira ela já você vai fazer o diagnóstico pelo clínico epidemiológico os sinais que ele está apresentando e a epidemiologia dele ter ingerido a planta dele estar no local com a planta e o controle proflaxia não deixar que o animal venha a ficar no local onde tem essa planta né pra não ingeri-la bom pessoal para a preparação dessa aula eu utilizei essa literatura né plantas tóxicas do Brasil e o livro do professor Riet doenças de rumínia de cerquínos recomendo que vocês leiam elas leiam também os artigos que estão sendo encaminhados para vocês busquem outras fontes também continuemos os estudos e nos vemos na próxima aula até mais pessoal tchau